Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 27 de novembro. Em 1942, nasce ninguém mais, ninguém menos que Jimi Hendrix. Em 1962, nasce Charlie Benanti, do Antrax. Também em 1962, nasce Mike Borden, do Fate No More. Em 1970, George Harrison lançou o álbum triplo, All Things Must Pass. E em 1976, Queen lança um compacto com Somebody To Love. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá, é, digo, o que aconteceu amanhã, não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho